Os membros da equipa do Frontalter, um dos dois petroleiros atacado na última semana, chegaram ao Dubai quando o Irã se vira contra o Reino Unido, que apoia os Estados Unidos e terá chamado o embaixador britânico, informação avançada pela agência de notícias semi-oficial ISNA, mas negada por Londres. Através das redes sociais, o líder dos trabalhistas mostra-se mais cauteloso. Jeremy Corbyn afirmou que o seu país não deve alimentar uma escalada de atenção militar, que começou com a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear do Irã, acrescentando que sem provas confiáveis, esta retórica do governo só aumentará a ameaça de guerra. Tomada de posição não apoiada por Jeremy Hunt, o candidato à liderança dos conservadores critica as palavras de Corbyn, dizendo que pode pensar-se que é bastante óbvio quem é o responsável porque há provas, um vídeo, mas que não para Jeremy Corbyn é tudo culpa dos Estados Unidos, que ele é o homem que recusou condenar Putin após o ataque com novichoc em Salisbury. O Irã continua a negar as acusações de estar por trás dos ataques no estreito de Oman, ataques esses que aumentam o medo de um confronto naquela que é uma rota vital no transporte de petróleo. Aliás, face a estes receios, o preço do crudo aumentou na última sexta-feira.